Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo Meu Velho Rico porque ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas sobre ele. Então eu decidi gravar esse vídeo exatamente pra passar aqui algumas informações pra dizer se ele funciona, se realmente vale a pena comprar e onde vocês podem comprar. Porque essa inclusive, pessoal, é uma das perguntas que eu mais recebo. Onde e como adquirir o aplicativo Meu Velho Rico de forma totalmente segura. E eu quero aproveitar esse vídeo também, viu gente? Pra deixar aqui dois alertas muito importantes pra vocês. Eu vou deixar esses alertas pra evitar que vocês eventualmente caiam em golpes e também pra evitar que vocês fiquem frustrados caso decidam fazer a aquisição desse aplicativo. Então se você é essa pessoa que tá aí super interessada no Meu Velho Rico quer comprar e não quer se arrepender então fica aqui comigo até o final do vídeo atento a todas as informações que eu vou te repassar. E eu vou aproveitar, gente, já vou deixar logo o meu primeiro alerta, viu? Porque, na verdade, isso foi o que mais me motivou a gravar esse vídeo. Vou deixar esse alerta frente a uma situação que aconteceu com uma das minhas melhores amigas que ficou super interessada nesse aplicativo fez a compra e se arrependeu completamente. Ela se arrependeu, gente, porque ela pagou pelo aplicativo e não recebeu o acesso a ele. E eu sei que vocês devem estar se perguntando aí por que que isso aconteceu, né? E o que que vocês podem fazer pra evitar que isso aconteça com vocês também. Gente, o X da questão está exatamente no local onde ela tentou fazer a compra. Porque pra quem não sabe, o Meu Velho Rico é um aplicativo que só é vendido exclusivamente pelo site oficial. E como ele tem feito muito sucesso, né, ultimamente e infelizmente pessoas que usam aí de má fé, pessoas mal caráter mesmo, acabam falsificando, clonando a página e disponibilizando a venda em outros sites. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela viu o anúncio, ficou muito interessada, não se certificou, foi até um site desconhecido, fez todo o processo de compra por lá e infelizmente acabou sendo vítima de um golpe. Gente, ela foi vítima até de uma tentativa de clonagem de cartão de crédito. Então, pelo amor de Deus, tenham muito cuidado com isso, tá certo? Caso você esteja aí realmente decidido a comprar esse aplicativo, antes de tudo, pra que você não caia em golpes, pra que você não tenha o seu cartão de crédito clonado, assim como ela, certifique-se de que você está comprando pelo local correto. Que, inclusive, como muita gente me pediu, eu deixei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial pra ajudar vocês. E sem falar, gente, que lá pelo site oficial você vai ter direito a vários outros benefícios. Então, realmente, por lá, você consegue fazer a compra desse aplicativo com total segurança. Mas calma, viu? Não vai lá agora, que eu ainda tenho aqui muita informação importante pra passar pra vocês. Bom, e pra quem ainda tem dúvidas, né, o que que de fato é o meu velho rico? Gente, o meu velho rico, ele é basicamente um aplicativo onde, por lá, você pode conversar com outras pessoas, geralmente pessoas mais velhas. O aplicativo, ele já existe em outros países e funciona muito bem lá fora. Só que, como a gente sabe, né, tudo chega um pouco mais tarde aqui no Brasil e isso acaba gerando um certo receio nas pessoas. Receio em relação à exposição, ficam aí desconfiadas se realmente funcionam ou não. E isso é super normal, né? Mas o que eu posso dizer a vocês, gente, é que por lá é tudo muito tranquilo. Você se cadastra e passa um tempo lá conversando com outras pessoas. Como eu falei, geralmente são pessoas mais velhas, pessoas de mais idade. Gente, são pessoas mais carentes, tá? São pessoas mais solitárias que geralmente estão passando aí por alguma situação difícil na sua vida. Como a perda de um membro familiar ou o fim de um relacionamento. E essas pessoas, elas querem conversar. Elas querem um conselho, elas querem uma palavra amiga. E você vai fazer exatamente essa função de ser um apoio pra ela, de ser um suporte pra ela. Então, não tem nada de grave, tá, gente? Você não precisa estar mandando foto, você não precisa mandar nudes, tá? Inclusive, o aplicativo, ele é cheio de regras. E se você, por exemplo, estiver conversando com alguma pessoa que esteja ferindo uma das regras, você pode ficar à vontade pra denunciar. O que faz, né, obviamente, com que a gente entenda que o aplicativo, ele realmente é um aplicativo sério e é um aplicativo confiável. E o melhor de tudo, gente, é que além de ajudar essas pessoas, você pode ganhar dinheiro a partir do momento em que você disponibiliza suas horas pra estar trabalhando dentro desse aplicativo. Então, você recebe aí pelas horas trabalhadas. Quanto mais diálogo você vai desenvolvendo dentro do aplicativo, maiores são as suas chances de estar faturando, de estar ganhando dinheiro ajudando essas outras pessoas. Mas, vou aproveitar aqui pra deixar logo o meu próximo alerta, viu, gente? Tenham cuidado com a expectativa. Não vão iniciar aí nesse aplicativo achando que vocês vão ficar ricos, não, tá? Porque vocês não vão. Eu vi relatos de usuários que chegam a faturar aí cerca de 80 a 100 reais por dia. que, por sinal, né, gente, é um excelente faturamento. Mais rico você não vai ficar. Mas se você tá, assim, interessado aí em ter uma fonte de renda extra, né, uma ajuda financeira, certamente o aplicativo Meu Velho Rico, ele vai te ajudar com isso sim, tá? E, pessoal, se a sua dúvida aí ainda é se esse aplicativo realmente funciona ou não, sim, gente, ele funciona. A gente vê aí, diariamente, milhares de pessoas que estão apresentando seus depoimentos e provando que conseguiram ter essa ajuda financeira, né, a partir do uso desse aplicativo. Então, sim, é um aplicativo muito recomendado. E, pessoal, essas aqui eram as informações que eu tinha pra passar pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero realmente ter ajudado. Mas caso vocês tenham qualquer outra dúvida sobre esse aplicativo, fiquem à vontade. Deixem a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês, ok? E aí